Hora certa, são 12 horas e 28 minutos, o programa agora, o programa da comunidade. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar agora de uma apreensão de drogas lá na cidade de Parintins. Pois é, Tadeu de Souza, o nosso apresentador e repórter do Agora Parintins, é que vai mostrar para a gente na tela agora, aqui. O destaque de Parintins é o combate ao tráfico de drogas. Ontem, uma guarnição da PM estourou mais uma boca de fumo na tela do Agora. Bom, daqui a pouco a gente volta com essa matéria de um problema técnico, mas a gente vai voltar com essa matéria que é lá da ilha Tupinabarana, com o nosso amigo e repórter, apresentador, Tadeu, é o nosso repórter. Vamos voltar, vamos voltar lá em Parintins, lá com roubo na igreja. Aconteceu um roubo na igreja, Nossa Senhora do Carmo, nem na Semana Santa, os ladrões poupam a igreja, Nossa Senhora do Carmo é a igreja matriz. Vamos ver aqui na matéria. A Catedral de Nossa Senhora do Carmo, situada na Avenida Amazônia, no centro da cidade de Parintins, foi arrombada neste final de semana. Os ladrões entraram por uma janela lateral do templo e, apesar de terem arrombado um cofre, não levaram dinheiro e nenhum outro objeto de valor de dentro da catedral. É a segunda vez que o maior templo católico do Baixo Amazonas é arrombado. A praça onde fica a catedral não tem vigia. A polícia está investigando o caso. Além da Catedral do Carmo, a polícia registrou mais dois arrombamentos em igrejas aqui em Parintins. Um no bairro Pascoal Alágio, zona oeste da cidade. Os ladrões entraram pelo telhado da igreja de Nossa Senhora Auxiliadora e levaram aparelho de DVD, microfone, caixa de som, dinheiro e outros pertences da comunidade. A comunidade pertence à paróquia de São José Operário. Pois é, nem a igreja se salvou. Plena, olha, passou pela Semana Santa e os ladrões... Olha a sirene aí, Ricardinho. Olha a sirene aí, Ricardinho. Olha só, ladrão entrou pra roubar lá a igreja Nossa Senhora do Carmo, a matriz lá de Parintins. Eu não sei nem se parou pra rezar, acho que não deu nem tempo, né? Talvez até tenha baixado lá um santo nele lá que não levou nada, né? Mas nas outras igrejas ele levou, né? Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar de polícia. Continuando de polícia, a gente vai falar... Sobe, solta a sirene. 12 horas e 30 minutos. Olha, o Fred Rocha tem detalhes sobre um roubo de carro que aconteceu. Vamos ver aqui, né? Pois é, agora pela manhã a Polícia Civil do Estado do Amazonas apresentou três suspeitos de praticar roubos aqui na capital. Um deles é o Gabriel Silveira Miranda, de 21 anos, Matheus Magalhães Soares, de 18 anos e o José Ferreira Dias, de 27 anos. No dia 16 de março desse ano, eles roubaram o carro de um juiz lá no Parque 10, na zona centro-sul aqui da capital. Depois desse crime, a polícia passou a investigar os três e aí conseguiu chegar até os criminosos que foram apresentados hoje. Aqui ao meu lado, o delegado titular da especializada em roubos e furtos de veículos, Péricles e do Nascimento. Foi após esse roubo que vocês começaram toda uma investigação pra chegar nos três suspeitos. Na verdade, eles já haviam sendo investigados pela prática de outros roubos. Pra se ter uma ideia, os dois, o Gabriel e o Matheus, roubaram, nos últimos dois meses, cerca de dez veículos. Já haviam sendo investigados. E após o roubo ao doutor Luiz Cláudio, conseguimos identificar e qualificá-los e pedir a prisão deles. O Gabriel foi preso no sábado pela Força Tática da Polícia Militar, em flagrante, logo após roubar um voyage de uma motocicleta. E o Matheus foi preso pela DRFV no domingo. Já o Acriano foi preso ontem. É aquele indivíduo que recebe os carros roubados. Encomenda do grupo criminoso, liderado pelo Gabriel, recebe e já vende pra outras pessoas. Pois é. Ele repassa também esses carros pra fora do estado, o senhor estava comentando? Isso. Normalmente, esses receptadores, eles passam, tá? Esquentam documento, placa e já encaminham pra outros lugares, como o interior do Amazonas e outros estados também. Agora, além disso, você comentava que o Gabriel foi preso no último sábado, depois de roubar um carro e uma motocicleta. Ele também usava menores pra cometer esses crimes? Explica pra gente. Isso. No sábado, ele foi preso pela Força Tática da Polícia Militar, juntamente com mais dois adultos e dois menores. Normalmente, eles utilizavam os menores pra praticar roubos em mercadinhos e postos de gasolina. E o Matheus, no dia, não estava, mas também cometeu outros delitos, também em mercadinhos e postos de gasolina e roubava também outros carros. Ok. Doutor, tem a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas nos crimes? Certamente. As investigações continuam. E assim que nós conseguimos prender os demais elementos desse grupo criminoso, apresentaremos à imprensa e à sociedade. Ok. Muito obrigado pelas informações. O delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, Péricles do Nascimento. O juiz é o Luiz Cláudio Cabral. Portanto, no outro dia, eles abandonaram o carro e a polícia acabou encontrando, sendo que eles usavam aí os veículos roubados para praticar roubos ou então para mandar para fora do estado, como foi explicado agora há pouco. Daqui a pouco, os três suspeitos irão para a cadeia pública de Manaus. Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred Rocha. Está aí. A casa caiu. A casa caiu para esses ladrões aí. Foram roubar o carro do juiz. Não que eu deseje que o carro do juiz seja roubado, mas poderia ser um dos primeiros, né, para desarticular logo essa quadrilha aí. Parabéns, então, à Polícia Civil. Hora certa, 12h34. Agora é hora de mais uma dica da Márcia Lasmar. Com você, Márcia. Deixa comigo, Walter. Gente, olha só. Eu sempre estou aqui falando do make-up hair, né, mas hoje eu não vou falar. Hoje, como todas as vezes que eu converso com vocês sobre make-up hair, eu vou te comprovar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema sério de queda de cabelo. Eu ia tomar banho, a mão ficava cheia de fios, eu olhava aquilo e fiquei desesperado. Recorri à internet para procurar uma solução, nada funcionava. Aí eu conheci o make-up hair, comecei a tomar e o cabelo parou de cair. Começou a criar força, brilho, volume e o make-up hair resolveu o meu problema. Viu? E o make-up hair funciona. Se os seus cabelos estão caindo, quebradiços fracos e sem vida, comece agora a tomar o make-up hair. Com apenas uma cápsula ao dia de make-up hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E make-up hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e FormaBem. Agora, se vocês chegarem à drogaria e lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Walter, é contigo. Valeu, Márcia. 12 horas e 35 minutos. Rapidinho, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta e tem muito mais ainda aqui no Agora. Aplausos 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 Tchau, tchau.